Tá sol família? Mais um gol do Penharol. E aí família, tudo verde com vocês? Vamos começar o vídeo aqui tirando uma casquinha do rival, né? Já que tomaram de 4 ontem do Penharol. Podemos zoar, já que hoje o Palmeiras também tem decisão, né? E pode ser que mais tarde a zoação venha pro nosso lado, tomara que não. Bate na madeira, vamos se classificar, amém. Mas é isso, futebol é isso, é zoar e ser zoado, né gente? Não poderia deixar em branco essa vergonha, né? Esses 4 gols aí que o Corinthians tomou na Sul-Americana. Não poderia deixar de comentar aqui com vocês. Bom, eu queria pedir o apoio deixando o like, por favor, que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sino de notificação também, assim você se mantém sempre informado aqui no canal. Lembrando que depois do jogo hoje tem o pós-jogo aqui do canal, tá? Então, nem espera a notificação do YouTube, já corre aqui pra gente falar da partida entre Bragantino e Palmeiras. Mas vamos lá, ainda sobre Bragantino e Palmeiras, eu quero falar do assunto principal aqui, da polêmica que tá acontecendo por conta das convocações. Mas a polêmica maior não é porque, ah, fulano foi contratado, foi convocado, o ciclão deveria ter ficado de fora, não. Não é sobre isso que eu quero falar, é algo um pouquinho mais sério, tá? Mas antes eu queria comentar um pouquinho sobre a partida que vai acontecer hoje. Muita gente perguntando se alguém já sabe, né, qual vai ser aí a opção do Abel. E eu não me arrisco a chutar porque, de começo, foi cogitado que poderia ser praticamente o mesmo time que vinha jogando a Libertadores. A zaga ali, Gustavo Gomes, Luan, enfim. Só que parece que o Abel pretende manter do mesmo jeito que ele vinha fazendo. Talvez colocar um time um pouco mais forte, mas aquele time mais forte que tava jogando o Paulista, enfim. Então vamos aguardar pra ver uns 40, 50 minutos antes do jogo sair a escalação. E aí a gente vai ter a certeza de o que o Abel, né, planeja fazer aí pro jogo de hoje. Bom, já zoei o Corinthians no começo, então vamos falar aqui sobre o que tá acontecendo, qual é a polêmica da vez. Já ouvi, sim, algumas pessoas falando, ah, porque, sei lá, Everton Ribeiro não era nem pra ter sido convocado, tá, num mau momento. Mas nem sobre isso que eu quero falar, porque, assim, né, eu nem ligo muito pros jogos da seleção, então caguei. Até mesmo fiquei feliz que pra seleção foi apenas o Everton convocado, assim, são menos desfalques aí pra gente, né. Podemos focar nos campeonatos que o Palmeiras tem, já que o calendário tá muito apertado. Mas eu queria falar aqui com vocês, porque o que acontece, branco, branco, sobre jogos do Flamengo, né. Vocês viram que o Flamengo teve dois jogadores convocados e dois jogadores pra seleção olímpica. E do Palmeiras também, do Palmeiras foi o Gabriel Menino pra seleção olímpica e o Everton, né, pra seleção principal. Só que nós podemos ter ainda o Vinha e o Gustavo Gomes, né, que também, normalmente, são convocados aí por seleções. E vamos aguardar pra ver se esses dois jogadores também podem ser convocados. Se forem convocados, o Palmeiras também tem quatro desfalques. Mas, então, o branco, né, sobre jogos do Flamengo falou o seguinte. Em função de quatro jogadores convocados, nosso diretor de competições, especificamente, nos próximos dias, vai ajustar os jogos do Flamengo nessa data FIFA de junho. Então, a CBF visou o Flamengo, né, que terá suas datas ajustadas. Vale lembrar, e por que eu estou questionando isso com vocês, porque em outubro do ano passado, o Palmeiras perdeu o Gabriel Menino, o Everton, o Verão, o Danilo para a seleção. E teve ajustes aqui de jogos? Não. A gente teve que se virar com o que a gente tinha. A gente teve que jogar com desfalques, enfim. O Palmeiras teve que se virar, não é? E agora, eles querem remanejar os jogos do Flamengo, eles querem adiar as partidas. Eu não sei se inclui o jogo contra o Palmeiras já, mas eles querem dar um jeitinho no calendário do Flamengo, porque o Flamengo tem quatro jogadores convocados. Acho justo, se for fazer com todos os times que tiveram seus atletas convocados. Aí eu acho justo. Mas isso nunca aconteceu. Sempre todo mundo teve que se virar com o que tinha e já era. Isso sempre foi há anos, né? Há anos e mais anos aí que tem convocações para a seleção. É dessa forma que acontece. Aí depois vem torcedor rival aqui falar que palmeirense é charão e que tem mania de perseguição. Não é, gente. Para um vale e para o outro, não. Desculpa, torcedor do Flamengo, se você me acompanha aqui. Mas não é justo. Seria justo, então, todos os times que tiveram jogadores convocados também terem seus calendários aí remarcados, jogos adiados. Enfim, aí sim seria justo, gente. Se fosse para o Palmeiras também, eu também chegaria aqui e falaria que era injusto. Não vale só para um clube. Tem que ser para todos. O Palmeiras, quando teve, só acabei de citar aqui, o ano passado não teve que se virar. O Flamengo também precisa se virar. É assim que funciona. Por isso que eu falei que eu fico feliz de ter apenas o Everton, né? E o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino, eu nem sei como vai estar o caso do Gabriel Menino, né? Porque o Gabriel Menino também não está disponível aqui para jogar no Palmeiras por enquanto. Vamos ver o que acontece até o jogo aí da convocação. Enfim, eu quero saber a sua opinião porque essa foi a polêmica. Não só o Palmeiras, mas todos os clubes revoltados, já que o que é justo é justo, né, gente? E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu volto aí mais tarde, como eu falei, para fazer o pós-jogo. Tamo junto, deixe a sua opinião que é muito importante. Até mais. E avante, palestra.